Quero compartilhar uma mensagem que pode transformar a sua vida. Eu te convido a abrir comigo em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de José Bedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, Doravante será pescador de homens. E arrastando-lhe os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguido. Olha, a mensagem que eu quero trazer aqui hoje, o tema dela é Até onde permito a palavra de Jesus chegar? Até onde você tem permitido a palavra de Jesus chegar? Até onde eu tenho permitido a palavra de Jesus entrar na minha vida? Porque aqui a gente precisa entender a situação do momento. O que que estava acontecendo? Pedro, pescador profissional, havia passado a noite inteira tentando pescar e nada tinha conseguido pegar. Mas ali, o que que acontece? Jesus se aproxima, Jesus começa a ensinar a multidão, e Jesus vira pra Pedro e fala assim, Pedro, faze-te ao largo. Olha, às vezes Jesus está nos chamando, falando assim, Olha, não importa a forma que você está aqui hoje, não importa a forma que você está nesse momento. E Jesus, às vezes, está falando pra nós, olha, dá crédito, dá valor naquilo que eu quero te ensinar. Dá valor naquilo que eu quero e posso fazer na sua vida. E foi o que Pedro fez. Porque Pedro, ele podia muito bem ter virado pra Jesus e falado, Olha, Jesus, eu tentei a noite inteira pegar peixe, não consegui, vamos fazer isso depois. Olha, Jesus, agora está tarde, já passou da minha hora, eu vou dormir. Olha, Jesus, mais tarde, amanhã, semana que vem, outra hora, a gente faz isso. Eu estou cansado agora, olha, não vai dar o tempo, o tempo está muito corrido pra mim, as coisas estão muito difíceis. Jesus, outra hora a gente faz. Mas Pedro não fez isso. Pedro fez diferente. No mesmo instante, Pedro pegou, chamou seus amigos, fez o barco ao largo, lá, tacou a rede, e naquele momento ele pegou uma quantidade de peixes que ele nunca havia imaginado. E não só isso, seus amigos que estavam lá longe, aguardando, achando que não ia dar em nada aquilo. Quando eles verem Pedro fazendo sinal e convidando eles pra participarem juntos. E eles vão lá e enchem tanto o barco de Pedro quanto de seus amigos. Olha, Jesus está nos convidando, Jesus está nos chamando pra vivermos o sobrenatural com ele. Mas pra isso, eu e você precisamos permitir que a palavra dele chegue mais longe em nós. Em Apocalipse 3, 20, Jesus nos faz um convite. Ali fala que Jesus chega, ele bate a porta, ele espera que a gente possa abrir a porta, permitir a entrada dele pra ele vincear conosco e nós com ele. Às vezes Jesus hoje está batendo a nossa porta. Será que eu e você, nós permitimos? Será que eu e você, nós vamos permitir que a palavra dele chegue mais longe em nós? Será que eu e você vamos entender que Jesus Cristo, ele é tudo que nós precisamos? Será que eu e você, nós vamos entender que em Jesus há novidade de vida? Porque lá em João, no capítulo 6, no versículo 68, um pouco antes, no 66, a fala ali que os discípulos começam a abandonar Jesus. Que multidões que haviam visto grandes sinais, grandes maravilhas, grandes prodígios, grandes feitos de Jesus, começam a abandonar ele. E Jesus chega ali para os doze e pergunta, E vocês, vocês também não vão me abandonar, não? Vocês também não querem ir embora, não? E ali Jesus, depois de ter falado isso, Pedro toma a palavra e Pedro vai e fala, Senhor, pra quem iremos? Só Tu tem as palavras de vida eterna. Jesus tem as palavras de vida eterna. Tá aí o convite pra nós permitirmos que ele entre. Que as palavras dele cheguem ao mais profundo. Que nós venhamos a dar crédito praquilo que ele tem falado, pra aquilo que ele tem nos ensinado, pra aquilo que ele tem pra fazer em nossas vidas. E aqui no versículo 10 e no versículo 11, termina Jesus falando pra eles, Olha, eu vou fazer vocês não apenas pescadores de peixe, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E fala que a partir do momento que eles chegam ali à praia, eles vão, abandonam tudo e seguem Jesus. Eles que haviam feito a maior pesca da história, abandona tudo, porque viu que em Jesus estava tudo o que eles precisavam. E eu e você, nós precisamos reconhecer isso, pra que a palavra dele chegue no mais profundo de nós. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida e da sua família poderosamente. Tchau. 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 Tchau.